Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini. Hoje eu vou contar a triste história de uma mulher que era casada e tinha um marido que a fotografava nua, sempre com o sentimento dela, e mandava essas fotos para seus amigos. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para emagrecer de vez, que é um projeto que me ajudou a emagrecer 25 quilos. Às vezes a gente nem tem ideia de que está dormindo com o inimigo. A gente pensa que aquela pessoa que a gente escolheu para casar, que a gente teve filhos, que a gente construiu uma vida, vai sempre nos querer bem e nos tratar com amor e com respeito. Não é o caso desta mulher, tá? A história dela é bem tocante. Eu fiquei triste em ler essa história, triste pela atitude dele, triste porque foram muitos anos juntos e depois ela descobriu que ela estava com canalha. Então, vamos lá. Conheci Paulo na faculdade. Estudava letras na Universidade Federal do Piauí e ele história. Nos casamos em 1985. Ela se casou com ele dois anos depois que eu nasci. Eu nasci em 83. Quando eu tinha 25 anos. Ele nunca foi muito romântico, nem carinhoso, como eu gostaria. Mas era um homem bom, digno e íntegro. É engraçado que tem certos tipos de homem que você não diz que é canalha, né? Que o cara é tão bonzinho. Parece ser todo ali certinho, todo moralista. E por trás fica na internet, vendo foto de mulher pelada, mandando foto pra lá e pra cá. É, meu amigo, as aparências enganam. Como sempre fui extrovertida e comunicativa, achava até ele pacato, tímido e discreto demais para o meu gosto. Mas era só na rua. Sempre moralista. São pessoas muito moralistas. Tem que tomar cuidado com gente que se acha o santarrão, sabe? Que gosta de apontar o dedo na cara. Fala, você é isso, você é aquilo. Aquela tua amiga não presta. E não sei o que. Toma cuidado com esse tipo de gente. Porque geralmente pessoas moralistas demais, elas projetam no outro aquilo que elas são. Então, como elas são podres, elas acham que todo mundo é podre como elas. Então, tome cuidado com o homem muito moralista. Homem que não deixa você fazer nada. Homem que fala assim, daí não pode. Essa série tá muito curta. Já cai fora. Já no começo do relacionamento, ó, já chispa. Em casa era Paulo quem ditava as regras. Com os filhos também sempre foi conservador e metódico. Ciumento vivia me diminuindo. Dizia que eu era uma Maria Ninguém. Um nada. E é engraçado que são homens que fazem isso pra se sentirem superiores em relação às mulheres, né? Eles que são um nada e querem que as mulheres se sintam um nada, um bosta. Tem que tomar muito cuidado. Porque se o homem fica te desprezando, te diminuindo, nunca te elogia. Não é isso que você quer pra sua vida, né? Você quer um homem respeitoso, carimoso, que olhe pra você com ternura. Tem que tomar cuidado, gente. Porque as pessoas, elas dão indícios daquilo que elas são. A gente tem que só prestar atenção. Há cerca de oito anos, comecei a reparar que ele não saía das salas de bate-papo na internet. Mas de uns três anos pra cá, a coisa só piorou. Paulo passava horas e horas trancado no banheiro ou no quarto. E quando o questionava, dizia que estava fazendo pesquisas para o trabalho. E ainda me atacava. Falava que eu estava criando coisas na minha cabeça. É sempre assim. Aí eles falam, você tá louca? Você não tá batendo bem? Você tá vendo coisas que não tem? Até que em maio deste ano, há quase dois meses em quarentena, ele estava no celular dentro do carro, na garagem do nosso condomínio, e me aproximei sem ser notada. Paulo tomou um baita susto quando me viu e tentou disfarçar. Desligou imediatamente o celular, mas eu já tinha visto tudo. Meu marido estava enviando fotos minhas sem roupa por WhatsApp. Desde menina, tenho o costume de dormir sem calcinha. Os mais antigos, aqui da nossa região, no Piauí, diziam que era bom para deixar a vagina respirar. E de fato é bom. Os ginecologistas recomendam, tá, gente? Dormir sem calcinha pra dar uma arejada na região. E eram justamente essas imagens que ele compartilhava. Sabe-se lá, co-quê. Não consigo expressar em palavras o que senti. Talvez porque naquele momento não consegui distinguir o que se passava dentro de mim. Decepção, raiva, nojo. Além de uma enorme dor no peito e muito, muito, muito medo. Quem era aquele homem com quem vivia havia 35 anos? O que se passava pela cabeça dele? De que mais era capaz? A sensação era de ter levado uma facada no peito, bem no meio do coração. Desesperada e sem parar de chorar, subi para o meu apartamento e contei tudo para os nossos filhos. Dois homens e uma mulher. Os três ficaram em choque. Poucos minutos depois, Paula entrou em casa de cabeça baixa. Na frente de todos, me pedia perdão repetidamente e implorava por uma nova chance. Sem nem conseguir olhar para os filhos, jurava que isso nunca mais aconteceria. Em meio àquela loucura, confessou que ele e outro homem trocavam fotos de suas respectivas mulheres despidas, sempre clicadas sem consentimento, quando estávamos dormindo. Claramente acreditava ser meu dono e dizia se tratar apenas de um fetiche. Como ele mesmo dizia, nada demais. No dia seguinte, juntei suas roupas com a ajuda de nossa filha e pedi que fosse embora de casa. E assim ele fez. Cabe esbaixo e sem dizer uma palavra. Três dias depois, decidi denunciá-lo. Me orientaram a fazer primeiro uma queixa virtual e depois um atendimento presencial na delegacia para crimes digitais. A medida protetiva que o proíbe de se aproximar menos de 300 metros de mim saiu oito dias depois, em 30 de junho, e foi assinada pelo juiz da 5ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A medida protetiva que o proíbe de se aproximar menos de 300 metros de mim saiu oito dias depois, em 30 de junho, e foi assinada pelo juiz da 5ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Soube que Paulo foi morar na casa de uma irmã, mas nunca mais tivemos contato. Recentemente ele ainda tentou se aproximar da minha filha, mas nunca foi atendido. Ela está arrasada, envergonhada e não quer ver o pai nem pintado de ouro. Quando conto, as pessoas custam acreditar. Um cara tão cisudo, moralista, cheio de normas em casa, fazer uma coisa dessas com a própria mulher é realmente bizarro. Sei que minhas fotos nuas já podem ter rodado o mundo e só quero que ele pague pelo que fez. Porque a dor que senti nunca mais terei como apagar. Na reportagem eles falam que colocaram o nome fictício dela. Gente, essa é uma história horrível, né? Foi quebrado um pacto de confiança, de respeito, de amor que deveria existir. A gente acha que esse é um caso fora da curva, mas o que mais existe são casos de abusos dentro do matrimônio, dentro de um casamento. Então, muitas mulheres relatam casos onde foram abusadas sexualmente, falaram não para o marido e o marido foi lá e fez sexo com elas dormindo. Enfim, gente, tem que ser sim denunciado caso você se sinta violentada. Dentro de um casamento tem que existir respeito e você tem os seus desejos, as suas vontades e precisa ser respeitado. Assim como os desejos e as vontades do seu marido também, tá? Não é só porque casou que a hora que quer transar vai transar, não. Isso tem que ser conversado, né? E o corpo tem que ser respeitado. O corpo tanto do marido quanto da esposa. O que ele fez foi uma violência tremenda, que vai deixar marcas na cabecinha dessa esposa, que vai precisar de cuidados até o resto da vida, enfim. Foi um trauma muito grande, porque foi um homem que ela confiou, que ela teve filhos, que ela estava convivendo há anos. E o cara vai e me faz uma dessas. E vocês de casa, o que você achou dessa história? Me conte aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau! Tchau!